Tem a senha do estrangeiro na balada Segura a pedrinha, Muzete Segura o pessoal de Barril, sai o Pedro, Muzete, Mambi Elegal, você tá com seu motivo de investigação Que tem na sua vida de marcação Assim não dá, elegal Eu me encorajo, saio já no meu pé E o que nem tem que te fazer, minha mulher Assim não dá, e meu sangue mandou o saí Será que ela não é que vem? Na internet ela viu me abusar Desse jeito não dá pra me jogar noção Eu me enriquei, eu me enriquei Mas para tu ficar investigando minha vida Eu me enriquei, eu me enriquei Eu me enriquei, eu me enriquei Eu me enriquei, eu me enriquei Porque a mulher, ela vai ficar no dar cor do pecado Olha, as mulheres Louco, humorizado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa brilhar É demais, demais Louco, humorizado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa brilhar É demais, vocês são demais, olivão Ela não tem que te fazer, minha mulher Ela não tem que te fazer, minha mulher Olha, você é mãe Olha, você é mãe Onde que tem que te fazer, minha mulher Olha, você é beijar Obrigado, diz-se Did prize brilhar É legal, isso é bem, não tem que te fazer Pega o amor, você é vida Aí canta o meu caramelo Aí-a, toca a sua chave, vai embora Aí-a, ela me cruza e me dá E me implorando o seu amor Aí-a, eu sou só quero Vou continuar onde for Vou começar gostoso da cor do pecado Me deixa piado É demais, demais Vou começar gostoso da cor do pecado Me deixa piado É demais, são vocês aqui Vou começar gostoso da cor do pecado Vocês são demais Vou começar gostoso da cor do pecado Me deixa piado É demais, demais